Olá, sou Felipe Tiesca, enólogo e sommelheiro aqui na Cantu Importadora, e hoje eu vim falar para vocês desses dois vinhos da Vignette di Salento, um produtor da região da Puglia, na Itália, ali no Salto da Bota, no sul do país. Dois varitais primitivo, Imuri primitivo e o Zola, que é um primitivo de Manduria. Qual que é a diferença? Primitivo, em geral, na Puglia, é cultivado um pouco mais próximo da costa, então ele tem um perfil mais fresco, mais frutado e um toque mais suave. Manduria é um pouco mais no interior da região, um pouco mais de altitude, então vai trazer um pouco mais de complexidade e estrutura para o vinho. Comparando os dois, a gente vê uma cor bem intensa, marcante, violeta entre eles. Agora, enquanto o Imuri primitivo traz uma nota de muita fruta madura, de geleia, de cereja, framboesa, morango, frutas pacificadas até, o Zola, que é o primitivo de Manduria, traz também essa nota de frutas da geleia, de uma ameixa, de uma uva passa, mas ele também tem um toque de especiarias, especiarias doces, cravo, canela, um pouco de café, de chocolate ao leite. E agora vamos provar eles. Muito interessante. Nitidamente, o nível de qualidade são diferentes. Frutado no paladar, com uma fruta marcante, esse sabor da geleia, um toque suave, uma boa doçura, um bom tanino e uma boa acidez, um vinho fácil, descomplicado e agradável. Esse é o Imuri primitivo. Agora, o Zola é um vinho com mais corpo, mais estrutura, mais persistente, uma doçura mais equilibrada pelo peso do tanino e pela acidez. Então, aqui a gente tem um vinho muito gastronômico, elegante ao paladar, e aqui a gente tem um vinho também gastronômico, mas mais fácil, mais descomplicado. Então, aqui eu recomendaria você com uma boa lasanha, uma boa massa italiana, e no Zola eu falarei para você que você pode ir com um bom corte carne, pode ser uma lasanha de abobrinha, você pode também aqui pegar um bom churrasco e um prato com trufas, com certeza vai fazer sucesso. Fica aí a nossa dica.